Nessa aula a gente vai conversar sobre o surgimento da psicologia organizacional, o início da psicologia organizacional que teve o impacto direto da revolução industrial, que teve a contribuição direta da revolução industrial. Não sei se você ainda lembra, não sei se você está estudando, mas a revolução industrial causou grande impacto no processo produtivo e no estilo de vida das pessoas, porque até então o processo produtivo era manufatureiro, ou seja, a produção era acontecida de forma manual, era artesanal, então as pessoas trabalhavam muito de forma manual. O trabalhador, sabe o artesanato? A pessoa vai lá, pega matéria-prima, tudo aquilo. Então o processo produtivo, o trabalhador era manufatureiro, então a produção era manual, artesanal. Então com a revolução industrial vieram as máquinas. Então com a revolução industrial, a gente sai do processo manufatureiro e vai para o processo máquina fatura. Então o que é isso? Então eu saio do processo manual e vou para as máquinas. Então as máquinas passam a ser o principal responsável pelo processo produtivo. Então eu saio do colaborador, do profissional, é do colaborador, né? Que até então não era visto daquela forma, né? Então o colaborador, ele era o principal integrante do processo produtivo e ele passa a ser somente um fator, um fator que contribui para o processo produtivo, mas ele não é o principal responsável. Ele não é o único fator responsável pelo setor produtivo. Porque na revolução industrial, antes da revolução industrial, né? O colaborador, o indivíduo, ele não era valorizado. Ele era um indivíduo que ele facilmente era substituído. Então nesse período, a gente não tinha o cuidado com as pessoas. Então quando surgiu a revolução industrial e as máquinas, vamos dizer assim, tomaram conta do setor produtivo, né? Então o salário diminuiu. Então, ah, o colaborador mais importante, o meu principal responsável pelo setor produtivo que realmente faz o produto acontecer, faz o produto ser criado, são as máquinas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Logo diminuiu o salário para que os proprietários, eles tenham, aumentem os lucros dele. Então, a visão era essa. Eu diminuo o salário, eu diminuo as condições de trabalho para que o meu lucro aumente. Então, a visão totalmente diferente de hoje. Então, a gente precisa entender a história para que a gente possa alinhar a história com as mudanças que ocorreram. E nisso, a gente veja o que foi feito para que a gente tenha ideias também. A gente possa visualizar que muitas das vezes não é uma grande mudança que vai dar um boom no setor produtivo, um boom em uma área específica. É uma mudança, é uma ideia, é alguma coisa que faz a mudança acontecer. Então, a gente tem sempre que ter o cuidado com as pessoas. A gente sempre tem que... A principal função do psicólogo organizacional do trabalho, ele foi justamente sobre isso. Então, quando veio a Revolução Industrial e nisso após a Segunda Guerra Mundial, então foi visto que era necessário cuidar das pessoas, contratar as pessoas certas, porque teve uma outra revolução, a Revolução Tecnológica. Então, quando a gente tem a Revolução Tecnológica, a gente precisa de pessoas capacitadas, pessoas que cheguem e dominem aquelas ferramentas, que tenham conhecimento e que tenham as habilidades para serem eficientes e logo entregarem resultados, serem produtivas. Tá bom? Porque, assim, a gente vai entrar num aspecto agora de grande importância. Por quê? Porque lá na Revolução Industrial, lá naquela época, na meados de 1945, se não me engano, é, mais ou menos isso, o trabalhador, ele tinha a carga horária muito extensa. Então, ele trabalhava 16 horas, descansava 30 minutos. Então, assim, a pessoa não tinha, não tinha, não tinha, não tinha que aguentasse, né? Vamos dizer assim, no termo popular, não tinha quem aguentasse. Então, era um trabalhador que não conseguia ter ideias, que não conseguia ser produtiva, porque ele estava muito cansado, muito sobrecarregado, não tinha tempo para nada. Então, a gente consegue notar que hoje é totalmente diferente. Hoje, empresas como o Google, como a Nubank, por exemplo, o Toyota, eles têm uma visão totalmente diferente. Então, eles cuidam mais das pessoas. Então, eles conseguiram entender, olhando os resultados históricos, olhando para hoje, eles conseguiram entender que as pessoas são importantes, que as pessoas, elas podem ser produtivas, mas de uma forma mais flexível, de uma forma que elas se sintam que o ambiente seja propício para a produção e para a satisfação do colaborador, tá bom? Então, essa aula aqui, a gente viu um pouco sobre a introdução aqui do que foi a Revolução Industrial, qual o impacto da Revolução Industrial dentro do trabalho, dentro do homem e o trabalho. Na próxima aula, a gente vai ver aqui sobre a diferença de psicologia organizacional e psicologia do trabalho, tá bom? Não a diferença, mas a complementação, porque eles têm aspectos diferentes, têm objetivos diferentes, mas eles se complementam, se complementam na busca pelo candidato ideal, pelo ambiente de trabalho mais saudável, tá bom? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto